Olá! Vamos dar sequência à nossa série de brusquetas? No último vídeo fizemos uma brusqueta básica. Hoje vamos incrementar um pouco para mostrar para você que você pode aí diversificar a sua brusqueta. Vamos lá? A receita começa sempre com a escolha do pão. Eu escolhi aqui um pão de azeitona de fermentação natural maravilhoso lá do Zapas. Tem nas três lojas, é só você telefonar e pedir Zapas São José do Rio Preto. Aí você corta mais ou menos um dedo, um pouquinho mais grosso do que um dedo. E aqui estão as fatias maravilhosas para a nossa brusqueta. Começa com o azeite indispensável. Vamos sofisticar então um gostinho de alho. Lembrando a você que do mesmo jeito que o alho pega no seu dedo, ele pega também no pão. Agora nós vamos levar a brusqueta no fogão. Eu prefiro levar no fogão porque a brusqueta tem que ficar crocante, fazer... Mas ao mesmo tempo ela tem que ficar macia. E quando você coloca no forno, você acaba com uma torrada. A minha escolha para sofisticar a minha brusqueta é esse queijinho defumado maravilhoso lá do Sul Native. Fica aqui em Rio Preto, mas elas entregam no Brasil inteiro, tá gente? Sul Native tem coisas maravilhosas, defumadas, além desse queijinho bonito. Gente, olha só que delícia que tá isso, ó. Que maravilha. Agora nós vamos colocar a mussarela. Já lembrando a você que o meu pão já tem azeitonas também, então... É uma combinação maravilhosa essa mussarela defumada. Agora o tomate, que é da primeira receita, que tá temperado. Gente, olha só que linda a nossa brusqueta com queijo mussarela defumada. Espero que você tenha gostado das nossas brusquetas super simples. Você usa como entrada ou pode até usar como um lanche aí. E você pode brincar com o que você tiver em casa, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um joinha aqui pra gente, tá? E até a próxima receita. Música 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 Música